A notícia chegou Começo da história, o que eu sei e o que eu sou Desapareceu no tempo A notícia chegou Como a chuva, como o vento, como um sonho Numa noite de verão Entrou pela sala, largando as malas Como coisa rara Ninguém precisou falar Estava em nossas caras Estava no rosto, estava no corpo Estava na boca como um novo gosto Um gosto de fogo O que eu posso dizer quando a vida é uma beleza Quando chega o amor com a força, com o dom da natureza Foi assim que aconteceu Entrou pelo quarto Como fazem os astros numa noite clara Ninguém precisou Estou falar Estava em nossas caras Estava no rosto, estava no corpo Estava na boca como um novo gosto Um gosto de fogo Que arde, mas não queima Que desce a própria teia Quando incendeia Quando incendeia Com a lua cheia Ninguém precisou Ninguém precisou Falar Estava em nossas caras Estava no rosto, estava no corpo Estava na boca como um novo gosto Um gosto de fogo Um gosto de fogo Um gosto de fogo Fogo Amém.